Breve lançamento! A Grão Lote Urbanismo está chegando em Pirapora, trazendo para você e sua família o empreendimento mais aguardado da região. Pirapora Hills. Um condomínio fechado, com infraestrutura completa, segurança 24 horas e cercado de verde por todos os lados. Com fácil acesso pela rodovia Castelo Branco, saída 48 pela via Ubaldo Loli e apenas 4 minutos do centro. Um loteamento planejado, com terrenos residenciais a partir de 300 metros quadrados, portaria com controle de acesso e um clube completo, com quadra de futebol, campo de futebol, beat tênis, pet plays, academia, playground, salão de festa, brinquedoteca e piscina adulto e infantil. São mais de 45 mil metros quadrados de lazer e natureza preservada. E mais, o único empreendimento da região com área externa comercial. Reserva Pirapora Hills. Viva momentos únicos com tranquilidade e muita qualidade de vida. Grão Lote Urbanismo. Corretores de Plantão pelo WhatsApp 11 9 80 88 90 00 Comprar os atos de Porto 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 de Port Obrigado.